O que porra é esse besouro aqui? Que que é esse besouro, né? É um horror 36. Esse aqui eu joguei certinho, mano. Fui fazendo as missões dos mapas, tudo. Aí eu falei, véi, eu comprei expansão. Vontade de criar um revenante. Criei. Tomei no cu. Aí eu falei, ah, vou dar um pump no personagem. Eu dei um pump nesse aqui e aí liberou um milhão de skills. Não sabia mais o que fazer. É, eu só fui lá com ele e fiz a missão do primeiro montaria e depois eu larguei mão. Sim. Abra... Se bem que tu fez isso, foi a melhor coisa que tu fez, véi. Que tu upa rápido, sabe? Só pra pegar montaria, é. É. E aí? Aí vai de ti. Aí é a tua escolha. Esse início. Isso é melhor, né? O manão. Pronto. Aí que é o negócio, véi. Que coisa feia! É, é feio aí. Mas ele fica mais da hora depois. O Mesmer, véi. O Mesmer. É um personagem do caralho. Ele é como se fosse um rogue mágico, tá ligado? Ele fica invisível, ele dá dano crítico e tal. Ele é bem da hora. O engenheiro, pra mim, é um dos piores. Eu não gosto muito do engenheiro. Eu criei um engenheiro, testei e joguei um pouquinho e excluí. Não gosto do engenheiro. O guardia, né? O meu amigo tem um guardia. Meu amigo tem um guardia. É muito show o guardia, véi. Porque, tipo assim, aí esquece aquele negócio de tanque, de não sei de que, foda-se. Aí todo mundo pode tankar, todo mundo pode bater, todo mundo pode fazer tudo, tá ligado? Ô burro, mano. Eu aqui, ó. Eu aqui, o Silvão Homem é um personagem. Tu tem essa armadura? Eu não tenho, foda-se. Tu tem bosta? Eu tô indo atrás dela agora, essa armadura aí. Ai, caralho. Ele é mole sim, velho. O ranger, o ranger é maneiro. O ranger é maneiro. Eu tô fazendo um também. Só que, tipo assim, tipo, o que tu quer? É classe pirucop transada, cheia de coisa e tal, como por isso que o máximo... Ele usa, que arma que o Mesmer... Gray sword. Gray sword. Ele usa gray sword, ele usa adaga. Importante. Ele usa as paradas. Importante. Então, mesmer. Mesmer gigantesco. Não, gigante não. Mais ou menos. É, deixa ele dar de boa, assim. É, senão fica muito... É. É. Tem que ser bodybuilder. Não, mas dá um popzinho, um pumpzinho nele. Não, dá um pump, porque ele tá desnutrindo. O cara tá passando, né? Pão, meu irmão. Aí, ó. Boa, 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 boa. Poxa, agora dá uma clareada. O Edward. Ele aí é o Albino, né? Aí, ele é o Edward. É o Rully. Aí, ó. Essa... Aí, ó. Essa aqui. Eu sou assim, eu sou assim. Eu sou assim. Red Option. Será que tem como ficar parecido comigo? Vai, tenta aí. Fazer parecido contigo. Aí, aparece contigo aí. Aí, isso aí. Aí, esse aqui tá aí. Mouzão, mãozão, mãozão. Pá. Aí, esse aqui curte um Fresno. Um NX Zero. Um NX Zero. Cadê meu cabelinho? Tô de franjinha agora, mãe. Tem que ser o cabelo... Ó, rapaz. Estilo Vingadores. Bota um dread aí. Um dreadzão. Nossa, seu fã! Não, velho. Não vai zoar, não, velho. Não vai se arrepender que não dá pra mudar o corpo. Olha aqui. Dá pra guardar as armas na cabeça. Ah, velho. Tem um da hora, velho. É o último. É um dos últimos. Que é o do cabelo grande, que ele amarra assim. É da hora, velho. Um dos últimos. Mas tem cabeleira pra caralho. Ó, Samurai. Esse é da hora pra cacete, hein. Samuraisão, pá. Ó! Ô, Arida. Boca de negão. E o cabelo de samurai. Nossa senhora, velho. Ó, afro-samurai. É um miscigenado. Olha aqui. Que porra, velho. Não. Tem um antes desse aí. Um antes desse aí. Volta um aí. Esse aqui? Não, volta lá na seta. Na seta. Ah, na seta. Ok. Isso. Nossa, meu irmão. Nossa, seu irmão. Esse é louco, hein. Tem uns massa, velho. Esse aí é lá caro também. Ah, mas esse aqui também é foda. Uma vez eu fiz o meu cabelo desse jeito. Da realidade. É. Olha aqui, que louco. Como assim? Vem aquilo ali no teu cabelo. Como assim? Eu fiz, é. Não, nem vou contar a história, mas eu fiz. Não foi uma aposta não, né, velho? Talvez. Ah, mano. É muito difícil escolher um cabeleira. Volta aí, volta aí. Volta aí. Volta mais um. Cadê o porra do... Acho que é lá no início, velho. Tem um cabelo massa pra caralho, tipo... Amarrado, velho. Esse aqui é o que tá mais massa, eu acho. Ah, não. Não tá aí, não. Sei, não. Esse aí é da hora também, ó. Esse de baixo, ó. O do meio. O do meio, aliás. Cruz credo. Coisa horrorosa. Esse aí é da horinha. Esse aí é da horinha. Mano, é um cabelinho arrepiadinho. Aqui, ó. É, arrepiadinho. Aí, ó. Rully. Aí, ó. Esse aqui tá mais legal. Mano, só tira esse narigão dele ali. Não, como é que arruma... Aí, a barbeira tem que ter, né, meu parceiro? Nossa senhora. A barba é a maquiagem do homem, pô. A barba é a maquiagem do homem, mano. Dá pra fazer carinha surta. Mas parece que ele fez a hormonização parcial, pô. Olha isso. Parecendo o Ken. Ah, que era isso, mano? O Ken da Barbie. O Ken da Barbie. É, mas a barba ficou show demais. Não, mas acho que com a barba, mano, dá pra meter um... Não, calma. Um fresno, não. Um fresno, não. É demais. Com a barba dá pra meter um cabelo diferenciado. Dá, dá pra fazer um samuraisão aqui, ó. É. Nossa, vai lá pro inferno. Esse aí ficou da hora. É. Não, não. Ficou meio, 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 meio... Dá pra fazer um azagal, tá ligado? Ai, caralho, Silvão. Eu não sei criar personagem, velho. Vai no arrepiadão mesmo, pô. É. E agora? Caralho, o fresno... O fresno é vida. Com o meu fresno. Vou botar um preto clareado. Ó. É, ficou show. É isso aí, ficou massa, velho. Da hora mesmo. Aí, ó. Meu cabelo é castanho claro, mas... Tá bom. Castanho escuro. Meu castanho escuro. Meu castanho escuro. É... Tá quase assim, Silvão. Sai pra lá. Face the tails. O narigão que você quer que... Ó lá, ó lá. Tá lá pro fim, ó. Ó lá o de baixo. Nossa senhora, velho. Ih, porra é essa? Calma. Não pode também ter um narigão largo? Isso aqui é o quê? Isso, rapaz. Batateiro. Não, o batateiro é o quê do look que tu não mexeu, doidão? Aqui é o batateiro, aqui, ó. Não, o batateiro é o de cima. O de cima, de cima desse. Isso. Aí, ó. Batateiro tem que ter. É, batateiro tem que ter, então deixa. Eu sou... É, o meu nariz é batatão. Ó. Aí. Show. Ok. Esse aqui é o... É o tamanho dele, assim, de pra frente e pra trás. Da testa, né? Uh, 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 uh. Ah, é o da testa, né? É, ok. Aí, ó. Já tô gatão. É, olho. Olho. Seu olho roxo aqui tá trolhos, né? Aí bota rosa. Nossa. Se bem que todas as skills são rosas, vai. Praticamente. Tem esse detalhe. Eu esqueci de te avisar. É tudo rosa? Praticamente sim. Ah, é pra fazer live na Twitch? Então tá de boa. É, dá. Chega lá o... Ai, angle. Olha, dá pra puxar um japo aqui. Dá. Dá pra tu fechar a coisa. Dá pra tu fechar a sombrancelha. Eu vou ficar mais zangado ainda. Ó, mano. Pupilona. Zóio de anime. Zóio de anime. Olha, putão. Olha, ele tá... Tentando enxergar o negócio lá. Milpia. Milpia. Tentando enxergar o ônibus vindo lá embaixo. Cadê o World Boy? Cadê o bicho? Isso aqui é um kill, velho. Ai, mano. Muito bom. Olha lá. A sobrancelha. Olha, a sobrancelha do cara fechada, velho. Não, vai ser engraçado. É na hora que tu usas as skills, pô. Vai ser onda. Porque o cara é todo machão. É quando usas as skills. É as skills rosa. Dá a rosita. Beleza, mano. É assim mesmo. Nossa, fiquei louco, hein? Ficou massa. Ficou massa. A boca, foda-se, porque não dá pra... Eu uso barba. É, mas o bocão de Angelino... Angelino Jolie? É, Angelino. Ok. Aí, ó. E o queixão harmonizado facialmente. Harmonizado. Dá pra afinar minha cara, velho. Dá. Dá uma afinada boa, velho. Aí parece um mendigo. O tamanho da cabeça... Não, pô. Diminui, viado. Senão tá ficando cabeçando que tu vai... Aí, ó. O tamanho do queixo. Aí, mano. Tá de boa. E o tamanho da barba no... Nossa, mas aí eu... Ficou style, mano. Ficou, pô. Ficou massa. Até eu tive vontade de criar um personagem parecido. Não. Não. Tá crento. Nossa. Porra! Eu tirei. O que eu fiz? O que, doido? Não, por que eu tô de máscara, mano? Ai, não. Ufa, ufa, ufa. Ufa, Silvio. Meu set é isso. Eu uso isso. Eu uso isso. Eu uso isso, mano. Usa muito. Vai mudar. Vai mudar. Escolha aí. Qual que é merda? Vai, next. Ah, ok. Next. Aí tu escolhe aí, ó. Tira a máscara. Não deixa esses... Tira a máscara. Nossa. Não tira, não. Ah, mano. Por que eu editei tudo isso, mano? Não, dá pra tirar. Não é que tu dá pra tirar o capacete. Eu vou com a máscara de tristeza, porque... Nossa, aqui é... É chupir um ovo, né? É tipo... E essa aqui? Não dá pra editar a máscara. Eu vou tristão, porque eu não gostei. Meu charme, minha dignidade e minha ferocidade. Ah, eu sou... Eu sou todo rosa. Eu sou todo rosa. Eu sou charmoso. Amoroso. Eu nasci nas ruas. Eu nasci com os nobres. Com essa cara triste com os nobres, por favor. Ah, não. Mas é triste, porque eu fiz a barba e tá escondendo. É... Eu fiz... Eu fui pro circo. E aqui, foda-se. A gente enfrenta esse battlezá aí na Pet of Fire. Da hora, vai. Da hora. Eu vou com a Lisa, porque ela é rosa. É. Botei. Ruli. Bota sed mesmo. Sed e Ruli. Sed. Não, não vou pôr sed, não. Tem que eu pôr o churro. Ruli? Será que não? Acho que não tem como. Eu mesmo já devo ter. Acho que não vai, não. Pô. Sede e Ruli é foda. Ruliganos. Bota mais um S. Bota mais um N. Isso. Caralho. Véi, tinha um Ruliganos com o U, tu viu, véi? Que engraçado. Eu juro que era tu. Ué? Fazendo live. Ruligan... Isso. Aí. Dois S foi. Nice. Mano! Skip to the end. Skip hoje, skip amanhã. Na hora que tu passar desse início aí, dá pra tu pegar aquele... Aquele scroll lá. Ah, vai pro inferno, Silvão. Que porra, mano. Eu sou o... Pera, rapaz. Calma. Agora vai lá... Aperta o H. H. Vai lá no equipamento. Não, doidão. Aí não. É. Aí, só tu clicar lá. Mas não tá puxando, não. Não, aí tu não precisa puxar, não. Esse aí só sai do tutorial que já aparece lá pra ti. Vai lá no equipamento. É... Bem em cima, ó. Equipamento, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Clica lá na máscara, ó. O... Oh! Mano, mas eu fiquei... Cara, eu tô parecendo aqueles caras meio rustidão, tá ligado? É. Barbão, pá, musculoso. Mas... Ah, eu uso um rosa. Tá mandando dar a cor, pô. Muda aí. Não, eu vou de rosão mesmo. Não. Tendência, tendência. Tendência. Não é que tu passar... Nossa. Não é que tu passar daí, pô. Dá pra tu pegar aquele scroll e ir pra pro nível 20, pô, já. Ah, top. Aí eu já libero as habilidades. Aí tu já liberou algumas habilidades pra tu ter noção. Vem cá. Ah, tá action agora. É. Vem, mas assim, deixa eu ser sincero, o mapa mais bonito pra mim é o mapa do jogo normal, é muito bonito, vai. Sério. E é o mais antigo, né? É. Os novos também são muito lindos, mas é porque é muita diferenciação, sabe? Silvão, vou ter que... Olha lá, ele já tá mandando eu sair do mapa. Toma, minha espadada cordeirosa. Vai ser o retão. Nossa, tem que andar a vida aqui agora. É rápido o tutorial? É. Toma, soldado. Eu tenho habilidade... Minhas habilidades são de longe? Tem, tu deve... Dá pra tu usar a habilidade de longe de perto. Eu tô te falando, pô, o Coisa é tipo um rogue, pô. Essa porra aí. É da hora, ele fica invisível, faz clone das sombras, é doideira. É, kagibushi. Olha aqui no... É muito chato, vai, lutar contra ele. No... No Neverwinter eu criei um rogue, mano. Você pira? No Neverwinter, né? É, porque eu não jogo de rogue no WoW. Não consigo, não tenho essa habilidade. Pô, velho, acho que desde quando eu joguei o WoW, a melhor coisa que eu fiz foi eu ter mudado pro rogue, sabia, velho? É mesmo? Sério, velho. É muito divertido. É porque tu é que nem eu, pô. A gente é parecido nesse negócio de, ah, escolher um guerreirão que vai lá e... É, e regaça, pá. E regaça e também não morre, tá ligado? Só que aí depois, pô, eu percebi que já tava ficando chato ficar fazendo isso, sabe? Ah, só ir lá, bater e tô safe. O massa é estratégia, pô. Pode falar. Aqui é só defender, né? É. O massa é estratégia, pô. Tu ficar invisível, tu voltar, tu dar um tapa no cara, o cara não sabe de onde veio e tu subiu de novo. Tu joga uns clones no cara aqui nesse aí. Não, velho, mas essa porra dessa conta foda, velho. Ô, mano, olha aqui. É... O que eu ia falar pra você, velho? Aí pegando o level 20, aí eu continuo fazendo esse mapa mesmo ou eu mudo de mapa? Não, tu aperta o M lá e aí tu vê o nível do mapa. Aí tu vai pro mapa do nível que tu tá, de 20 pra cima, sabe? Ah, tá. Senão pega pouca XP. É, senão pega pouca XP. Mas aí tu libera no mapa, vai... Tem uns negócios que eu tenho certeza que tu deve ter e que aumenta a XP mais rápido também, velho. Aí vai até mais rápido essa parada. Você tá jogando no Action Mode ou você tá jogando no modo normal? No normal, porque... Pra tu atirar a skill de longe já é complicado com Action, tá ligado? Porque... Precisamente da VW. Até que tu mire no personagem e tal. Quer mudar de novo, vai? Não, como é que muda... Não, a classe não. Como é que muda o... O modo de Action pra... Action pra normal? Uhum. Tu tem que apertar lá na câmera, tu tem que ir lá nas opções. Aí tu vai lá na... Ali, ó, no mouse. Lá no mouse. Isso. Aí tu tem que olhar o que tu colocou lá embaixo, lá em câmera. Ah, é em câmera. Aí, ó. A desativar, Action Camera, ativar. É o Z. Pronto. Agora tem que dar tá... Ah, agora tem o mouse, ó. Ah, Silvão! É. Eu prefiro com o mouse porque, tipo... Tu escolhe onde tu vai atacar, tá ligado? Pra quem ataca de longe é melhor, é mais rápido. Entendeu? Nossa, eu preferi também sem ser Action, véi. Sim. É mais gostosinho também, lembra o U. Lembra o Uzinho, pá. Aí, já tá no final, já. Ufa! Mata esse bichão aqui, que é aquele famoso bichão pra... Nossa, que jogo louco! Olha o tamanho do boss! Valeu! Caralho! É aquele... É aquele boss pra dar a primeira impressão, né? É, pra dar o hype. Dá o hype. Aí mal sabe que vai ter que upar por 80 níveis e se fuder o jogo inteiro. Mas, véi, nos meta-eventos do nível alto tem muito boss assim, véi. Muito massa, véi. Sério? Muito da hora. Tem uns boss de uns dragãozão lá, cabuloso, tu viu? É, tem umas paradas cabulosas, né? As raids são muito massas desse jogo, véi. Sério mesmo. Eu acho mais da hora que do ovo, que o jogo parece. Ah, minhas skills tão mudando de aparência. Eita. O bom é que, como tu tem aquele scroll lá, já dá pra ter uma boa noção das habilidades. Tu tem. Bora, galera! Blancada nele. Já era um braço. E agora eu não te perguntei, véi. Que servidor tu é? Ah, fudeu. Tem essa ainda? Não, só pra jogar na VW tem. Mas, se eu não for jogar isso... Como é que eu vejo servidor, Silvão? Só depois de terminar isso. Vamos logout. Nós não vamos poder jogar junto, aí o lascou. É, o da VW não vai ter como. Só se... A não ser que seja... Não, mas aí eu crio outro servidor, pô. Eu tô começando do zero mesmo, se foda. Vou perder o boost? Se foda. Olha o meu... O brabo. O brabíssimo. Pronto, rapaz. Agora tu vai... Pronto. Tu aperta B. B. Vai lá em Obsidian. Santo. Obsidian? O que que é isso? Pra onde que eu tô indo? Pode ir. Pode ir. Confia, confia. Ai, Silvão. Ai, cara. A última vez que eu fiz o sacão... Te mandei pra uma armadilha. A trap. Vai ter cheio de PVP. Vem aí do lado, ó. Tem um bank aí, ó. Do outro lado. Ah. Eu acho que é do outro lado. Mercante. Ali, ó. O Abos. Bank. Isso. Pega aí esse boost aí. Half-Birded boost. Não usa, não. Arrasta. Isso. Pega essa porra aí. Agora... Arrasta. Agora volta. Aperta aí. Clica aí. O Silvio. Isso. Nossa, Silvão. Minhas skills. É tudo rosinha. Oi, cara. Os bagulho, véi. Ok. Ok. Agora tu... Pode apertar B. Aperta B. Não, tem que apertar, né? É. Entendi nada. Uh, fiquei invisível. Voltei. Espadada. Passa o mouse em cima pra tu ver. Eu sei também. Ah, o do F1, F2. Sumona a ilusão. É, isso aí tu... Ah, no target. No target. Essa aqui. Destrói all clones. Ah, isso aí. Tu cria os clones e tu destrói aquilo que vai dar dano. É. Destrói all your clones. Confuse nearby foes. Beleza. Ah, eu sim. Todos destrói meus clones. Beleza. Destrói seus clones. Tipo, pra dar algum tipo de debuff ou dar dano no cara. Da hora. Olha lá. Gain distortion and destroy all clones. Beleza. É a classe pra destruir clones. Aí o que tu tem que fazer agora? Tu tem que fazer pra liberar o resto. Aperta... Aperta... H. Remove condition. É só bagulho de remover condition. Aperta H aí. Aperta H. Isso. Aí tu vai... Isso. Treine. H. Tinha só o que você precisa. Calma, 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 calma. Não aperta nada. Vai. Vai. Essas especializa... Se bem que... Especializei. Vai. Upa as especializa aí. Qualquer um aí. Qualquer merda. Não, porra, Silvão. Tem que ser a boa. Ah, mas aí não dá, né, velho? Olha lá. Tem que liberar de cima mesmo primeiro. Ô, porra. Não dá. Tem que vir daqui. Não, aí tu libera tudo, pô. Tu pode liberar qualquer coisa. No final tu vai ter que liberar tudo mesmo. Não muda muita coisa, não. Glamour. Porque tem que ter um personagem... Create a wall that goes to... Não, cadê? Fala um bagulho que vai me dar dano. Two clones to attack your foe. Aí, ó. É isso. Vai. Porra, eu quero clones. Eu vou por aqui. Isso. Vai, mais um. Dá escudo. Summon a illusion that taunts your target. Porra, que boneco bom, Silvão. Cheio de ilusão. É, ganha em stealth, em summon a illusion. Cara, ele já pegou todas. Mantra, 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 mantra training agora lá. Mantra. Mantra, mantra, mantra. Lá em cima, lá em cima. Mantra. Aí você dá a cura. Não, não, não. Essa porra não. Não, era a mantra, Ju. Vai, sei lá. Vai, essa porra. É isso, mano. Aí, ó. Não sei o que que faz, mano. Tem um mantra agora, pô. Damage your targets, nearby foes, chance to run. Agora, olha bem ali depois, essa elite specialization. Explica bem? Deixa eu só dar uma olhada bem aí. Cronomancer. Cronomancer. É o cara que... Aperta o mireis, pô, dá uma olhada também. Mireis, mireis deve ser o que faz as miragens. Lá no machado, acho que é o machado. Deve ser aquele mapa do Call of Duty. É, o mireis. Call of Duty, não, doidão. Do Call of Duty. Do Call of Duty, não. É do Call of Duty. Não, eu não sei. Essa é essa, doidão. Ai, Silvão. Nossa, essa aqui é mais bonita, hein? Vai tudo. Aí você dá pra usar a dega. Olha lá, rapidão. Bem em cima de ti. Lá na espadinha. No preto e branco. Isso. Dá pra usar daggers. Daggers. Esse aqui usa o quê? Machaders. Esse aqui usa scooters. Pronto. Shield, mano. Quer falar aquela especialização que usa shield? Não, mas essas especializações aí, não necessariamente tu precisa usar, tá ligado? É tipo, ah, libera pra tu usar, mas foda-se. Manta Distraction Artarget Nearby Falls. Manta Pain Damaged Target Nearby Falls. É tudo dano que dá dano e GG. É, agora vai bem ali naquele carinha, bem ali, ó. Vou dar, deixa eu ver. Bem aí, esse carinha das moedas, pra ver se ele vende alguma arma pra tu comprar. Não tem nenhuma na mão. Ah, holy. Volta aí, volta aí. Isso, ó. Bem aí no cantinho, ó. Vai liberando essas pokers e vai te dando as armas. Esqueci disso. Ok. Isso aí é quando passa de nível. Ok. A gente vai liberar as minhas coisas. Olha, escolhe aí, ó. Ah, isso Great Swords. Sem querer influenciar, mas já influenciou. Great Swords é massa. Sempre Great Swords é mais da hora, vai. Tem como. Toda vez que tu quiser ir pra um bunker mais rápido, tu aperta o B e vai nesse lugar aí. É onde eu vou pra fazer as pokers. Beleza. E aí? É, foda-se. Tá aqui em power, né, mano? Isso aí é foda-se. Cara que já tá acostumado com indie game, né, mano? No início, é tipo, meio que notícia as forras. Entendi. Agora sim, tem umas coisinhas que tu usa pela skin, tá ligado? Aham. Tu olha aí e libera a skin. Tu libera ele. Ah, entendi. Eu tenho que apertar isso 20 vezes. Não tem como apertar Accept All. Não, porque tu tem que escolher cada um. Porque normalmente, né, é por um, né? Mas a gente avançou isso de uma vez. Não foi pela beleza que eu tô jogando com esse boneco, viu? Não é pela beleza, Simão. Não, mas é tudo... Olha, cuidado. Eita, porra. O que que era aquilo ali? Era a cor, uma cor que tu podia liberar. Ai, mano. Condition damage, eu tô condition? Isso aí, vai. Foda-se isso aí, rapaz. Aí tu comprou com merreca. Você dá uma pancada nos caras. Já encheu minha bag. Bota Grey Sword lá. É, rapaz. Agora sim, olha aí. Agora é antiga... Mas é aquelas escutas. Não, aí tu mudou de arma agora. Beleza. O anelzinho. Bota o cajado na segunda mão. Aperta o H. H desuatido. Aí tu vai lá e... No capacete... Isso. Aí tu clica lá na primeira mão, ó. Cadê? Primeira mão. Essa aí, ó. Um, 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 um. Aí embaixo. Desce, desce. Aí em cima. Não, aí não, aí não. Aí eu tô com a Grey Sword. Tá com a Grey Sword e com o cajado. Ok. Skin Locked. Ah, pelo amor de Deus, já ganhei skin. Equipa tudo. Tudo, Silvão. Pronto. Agora tá safe. Ah, que lindo. Bonito não tá, né? Bonito não tô. Mas agora eu tenho uma pedrinha na terra. O cara é o clone da ligada. Como é indiana? Como é o nome daquela mão? Ai, mano. Eu não sei, velho. A árabe é bagulhar. O que é isso aqui? Isso aí é pra tu liberar... Usa. Black Chain Lion, não sei o que. Isso aí tu libera uma... Esses baúbinhos, ó. Fecha aí pra tu te mostrar. Esse baúbinho que tu tem libera skin de coisa boa, tá ligado? Tipo, de montaria. De espada, coisa cara. Só que isso aí tu só pode abrir com esses itens ali de baixo, ó. Se tu tiver. Entendi. No Jono Heavy. Já tem a cor. Pegou a cor, tu já tem, vagabundo. Que burro, mano. Destrói essa merda aqui. Destrói essa sorra aí. Isso aí não. Não, não, não. O que que era aquilo? Era uma arma que tu pode usar, pô. Não, não. Vou dropar mais, Silvão. Relaxa o corpite. E aí agora? Ó, vamos lá. Bota a Grey Sword aí pra dar uma testada. Ah, tá. O cara já dá um Grey Sword. Uh. Que bosta, Silvão. Eu não tô entendendo nada também. Ah, aqui. Gostei dessa. Uma skill boa, pelo menos. É um 4. Bridge down to restore health. Isso é de vida. É sempre skill de vida aqui. É, o primeiro é sempre de vida. Ok. Ah, isso aqui é doideira. Esse aqui. Summon Illusion that taunts your target. É que eu vou precisar. E aí, como é que eu volto pro mapa que tem a missão agora? Você me fodeu. Agora eu não sei voltar. Aí vai lá no... É, é... Leave the Mist. Bem baixinho. Não, lá em cima. Não, não. Aí. Aí. Leave the Mist. Ah, pelo amor de Deus, mano. Pro player no... Se tu quiser, pô. Eu vou pra um personagem de ti. Eu tô upando do céu também. Tem um personagem que eu tô upando do nível 20. Não, Silvão. Mó trampo, mano. Agora é que é gameplay. Relaxa. Não, pô. Eu também tô upando, pô. Vamos só... Ai, se você quiser. Deixa um personagem só pra jogar comigo então. Ó, eu vou só ativar o bagulho. Agora eu já tô ligado. É ativar os bagulho no mapa e... É. Vai indo de boa e tal e testando. É bom, o jogo eu tô gostando que ele não tá travando, mano. Tá ligado? Antes travava pra porra. Aí nesses mapas, velho, não vai travar. Não vai nenhum. Não importa onde tu for. Só vai travar quando tu entrar em uma cidade muito grande, tá ligado? Tipo, vai dar os lag. Cadê uns bichos pra não ir me passar o rodo, Silvão? Sobe um pouquinho. Isso, bem onde tá subindo. Pra cá, né? Não, aí tu tá voltando. Essa missão desse coração aqui, ó. Help, Diana. Aí tu vai ter que ajudar os boi. Não, eu quero ajudar os boi não. Essa é tudo de nível baixo. Aperta o M e levanta um pouquinho. E essa aqui? Mas eu tenho que fazer história, Silvão. Aí vai de ti, vai. Eu não farei não. Porque a história é chata pra fazer e demora. Eu ia mais upando. Só liberando os mapas mesmo. E pra onde você iria? Como é que iria? Tem que ir a pé? Tu quer do... Do level 20. Do 20, né? Vai olhando aí, ó. 55, vai abaixando. É que nem no O. Trescido. Ah, tá. Ok, 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 ok. 80. Ó, tem do 15 ao 25 ali, ó. Naquela de terra. Essa aí de cima do 15 ao 25 também. 25 a 30. 70, 70. 80, 80. Os mais longe da cidade são os mapas mais... Mais pesados. Eu vou ter que ir do 15 ao 20. É esse aqui mesmo, Silvão. É, tem um de cima e tem um do lado ali da terra. Vai do que tu achar melhor. Tipo, ah, eu quero ir pra um de terra agora, ó. Quero ir pra um de planta. Mas aí é só eu descer. É só eu descer o mapa. É, só tu ir subindo aí, ó. Essa parte aí, ó. Isso. Vem aqui. Sobe e vai seguindo bem por esse caminhozinho aí, ó. Onde tá meio apagado. Ah, é aqui, ó. É porque tu não tá indo liberado. Isso. O máximo do jogo também é isso, véi. Tu descobrindo o mapa, o jogo e tal. Vendo as paisagens. Tem os eventos, né, mano? Isso. Segura o Space, que ele dá um avançadão. Ah, mas aí é porque tá... Tá low. Tá low, é. Não, pra onde que eu tô indo? Meu Deus. Caraca. Tem que prender a dire... Olha, tem as visão pra pegar. É, tem os negócios pra pegar. Tem tudo um negocinho pra tu fazer. Olha as paisagens, é. As paisagens são muito bonitinhas, véi. Aí, ó. A paisagem é muito bonitinha. Close. Close paisagens. Foda-se. Aí, ó, um bicho aqui pra descer a moqueca. Ah, rapaz. Olha aí, véi. Dá um choque massa, véi. E até eu gostei. Ó, os clones. Pega. Pega. Pega a visão. Caralho, meu. Dá um raiozinho massa, véi. É, ele fica dando raio. É, pra descer aqui, né? É. Ok. Mas não tem descida ali, jovem. Acho que se tu segurar, ele fica soltando raio de um bicho, véi. É, é só apertar uma vez, ele fica. Ah, ele fica, né? É. Isso, aí. Eu vou matar uns bichos aqui, ó. Bicho, 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 bicho. Ó, aí ele fica automático, ó. O cajado é... Ah, eu tô com o cajado. É porque tu tá com o cajado. Ok. O cajado é ranged. Isso. Tem essa. Mano, melhor coisa, não precisa castar montaria, véi. Nossa. Véi, quando tu chega no nível máximo das montarias, tu pode trocar de montaria pra outra sem tu precisar trocar, pô. Tipo, tu dá um burst, assim, tu dá um pulo em cima da montaria e tu já puxa a outra. É massa, véi. Sério. Ó o... O clone do taunt. Caralho, que da hora, véi. Eu não entendi nada que eu fiz, Silvão. Eu não entendi nada, mano. O que que aconteceu? Ó, a primeira skill te dá... É só tu analisar. A primeira skill te dá um dano ranged. Dá um dano ranged. A segunda. Tu joga o teu espada. A terceira já dá aquela skill que tu gostou. Que dá um... Tipo um cortezinho, assim. Caralho, olha os clones! É, pô, eles dão a mesma coisa. É muito apelão, véi, essa porra no PvP, véi. Tu não tem noção, bicho. Muito chato, dá escudo. Daneária. Caralhinho! Explodiu o clone. Aí ele vira borboleta, Silvão. É, vira borboleta. Explode o clone? A gente explode o clone. Ah, a gente acha que é um dano fodido. Não, ele vira borboleta, Silvão. Vai atrapalhar os caras, pô. No meio da batalha. Muito bom, é isso. Eu já tô level no mapa. Bem, ó. É aqui, né? É, nesses aí. Eu acho que já é no mapa. Eu tô pegando o teleporte. Depois eu vou ter que voltar liberando esses teleportes e tudo. Não, isso aí é um dia. E se tu tiver jogando ainda, a gente vai junto. Só pra fazer mesmo. Se tu tiver jogando ainda. Cara, vai parar daqui dois dias mesmo. Vai de você, cara. Mas esse jogo é gostoso. Sabe por quê? Porque assim, o WoW eu já jogo ele pra poder, tipo, pegar gear, pegar as paradas, ficar forte e tal. Aí outros jogos, tipo Neverwinter e outros MMOs, eu quero jogar só pra, tipo, ah, mano... Relaxar, tá ligado? É, fazer umas missões aqui. Ah, vou dar uma explorada no mapa. Porque, tipo, esse jogo, ele não te bota essa pressão lá que nem no WoW, tá ligado? Tu fica pegando no guia de item level. Não tanto que os guias óticos já dá pra tu fazer os conteúdos de boa, tá ligado? Sim. Usar sender de JEPA, conteúdo endgame do endgame, tá ligado? Mas, Silvão, o que eu faço aqui é os corações desse mapa, então. É, tu chega aí, o Narc tira o mapa. Aí eu falo a Lupinha, falo com a Lupinha pra liberar os... Ah, eu lembro. Aí eu faço os... Onde tem mais coração, ó. E aí eu faço os... Ah, mano, eu acho que eu vou pegar pra fazer a história principal, tudo certinho. Tu quer fazer com a história principal? Eu acho que eu vou fazer. É porque é rapidinho, é um mapa de diferença só. Um mapa a gente faz, tipo, duas horas. O que que eu fiz no meu? Eu deixei pra fazer a história quando eu peguei o nível máximo. Aí eu fiz de boa. Entendi. Mas, é de boa também, pô. Só que a história demora mais, véi. Era um pouco mais chatinha. A principal, a... A história do jogo mesmo, entendeu? A primeira. Olha lá, os caras tão vendo que eu falo com o sargento pra treinar com o rifle. Tau, tiu, e... Sargento Soto, tu trein com o rifle. Sargento Neal, tu trein com o rifle. E Sargento Lead, tu trein com o rifle. Tem que falar com os sargentos. Não, você não é sargento. Você não é sargento. É com ela mesmo ali, eu acho. Deve o coração na cabeça. Fala com ela aí. É, ela é uma, ela é uma. Como eu sei quem eu sou? Não é isso. Recomendação. Sempre escolha o primeiro. Você vai ver. Aqui, ó. Tem uma mina aqui. Caralho, o Andrew tem. Pega uma arma e se entrar lá. Cara... Sargento Soto. Soto. Ah, eles estão dentro do bagulho. Pada do negócio. Não deixe seu rifle até que o ordem seja dada. Mas eu não tenho rifle, Silvão. É, aí depende da coisa que tu estiver usando. Olha, dá pra pegar, ó. Da hora. Ah, tá. Ok, ele vai falar. Que da hora. Vê na hora que ele fala. Vai. É precoce. Meu boneco é precoce. Ai, de poder mesmo. Foda-se. Tô dando... Toma. Vai, clone. Tô dando clone. Ah, eu quero muito controlado. Véi, é da hora isso, véi. Tu lançar mesmo skill, véi. Isso aí. Até eu fiquei com vontade de criar uma classe. Boa mesmo. Ô, Silvão, só que é o seguinte. Sumiu o rifle? Não. Eu sou... Tu já largava essa aí. Que é um absurdo essa... Essa quest. Não, mas não era pra ter um rifle aqui de novo, mano? É, agora... Olha lá, o interact. Cadê o interact? Atrás. Vê ali, ó. Ok. Ok. Isso. Meus clones estão aqui. Ainda estão atacando. Caralho. Olha lá. Vai. Não posso apertar dois. É. Aperta um, véi. Não é que ele fala old. É. Calma. Calma. Game. That's way too slow. Try attacking me as I lower my target. Old. Vai. Fire. Vai. Boa, garo. Eu tenho que segurar, Silvão. Eu tenho que segurar, Silvão. Aprendi. Let's keep at it. Já era? Good does good training. Take aim. Olha lá, vai Caralho Desgraçado Mano, muito vacilo Da hora, da hora, da hora Me ganhou hoje essa quest É, pô Tem outros de outros skills aí também Mas é da hora, essa porra Mas é só ficar fazendo com ele aqui Não, tu pode fazer com o outro também Olha lá, o do escudo, tem o do machado Esse aí é o do Do escudo Trêm shields, ok Oh Oh vagabundo Que maldito, mano Ai, ai Ai, ai, eu favorei Não Olha, ele esconde Ah, o ping tá como? Muito bom Ai, eu fodeu Não, eu não Desgraçado Ai, caralho É uma rápida essa aí Que da hora, velho Mano Da hora mesmo, mano É Essas paradas que faz você gostar do MMO, tá ligado? Sim, pô Coisa simples, tá ligado? É Esse jogo tem muito essa parada De De as coisas mais simples de conquistar, sabe? Aham De tu ir fazendo as coisas do mapa Descobrindo as coisas e tal É sempre gostosinho fazer Vou lá no outro agora Falou Fica aí, batendo sozinho Quem que é o outro, cara? É Rifle Surge 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 Ok, pega a espada Dá pra tu pegar a armadura desse cara, velho É da hora Desse cara? É É cara pra porra Tem que atacar ela quando ela fica com a coisa baixa Vixe, o foda do escudo do jogo é que... Pô, vai Nossa Silvão O foda do escudo do jogo é que tudo ela defende, pô Defende tudo, vai, o escudo, nessa desgraça O escudão roubado, então? É, o escudo é um pouco roubado Quando tu usa Porque os caras podem te... Olha, já completou Falou Aí pega a recompensa Pega essa moedinha aqui que dá pra comprar uns equipamentos Comprar umas paradinhas E vai avançando Tá bom, Silvão Tá bom, mano, gostei Vou devolver esse personagem aqui, então Pra aprender mais sobre ele Aí aos pouquinhos vai jogando Fazendo as missões Acredito que... Vai upando devagarzinho Fazendo as paradas e tal Que dá Já era É isso Valeu, mano Obrigadão, hein, pela ajuda Foi divertido pra caralho Se você quiser Upar um personagem aí Do zero Tipo, sem fazer a história Pô, eu faço contigo Não, beleza 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 Eu vou jogando Ah, se bem que se eu for fazendo a história Eu vou upar mais, né Não, tu ainda tem outro Tu ainda tem outro scroll lá de nível 20, pô Entendeu? Se quiser Ah, hoje a gente vai jogar aqui E o pano Vou upar com o Silvio Aí eu escolho outro personagem Dá uma olhada E o personagem que tu curta E upa pro 20 também, entendeu? Beleza Entendi Demorou então Fechou, mano Fechou, mano